A Onda Azul passou por Água Branca e o povo disse sim a Francisco e a Daílza. Por onde a gente passa é só na Doze. É Doze, é Doze, é Doze, é Doze, é Doze, é Doze. Todo lugar, todo lugar a gente ouve falar. A melhor coisa que tem pra uma pessoa é o reconhecimento do que ele tem feito em prol dessa população que tanto sonhou, que tanto procurou e encontrou a pessoa certa. É Francisco! Graças a Deus também entramos nas casas e as pessoas estão dizendo sim pra o Doze. Eu vim falar no Doze. A Onda Azul é onde passa, tá deixando sua marca. Aqui na Água Branca não tá diferente das outras localidades. Graças a Deus, um trabalho bem realizado, bem feito ao longo do tempo e só estamos concretizando a certeza. No dia 15 de novembro vai dar Doze, Doze, Doze e acabou, acabou, acabou. A alegria do Azul que está no peito é o povo dizendo sim a Francisco e a Daílza. É Doze! É Doze! É Doze! É Doze! É Doze! Obrigado.